e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para temperar o meu arroz esse daqui é como é o nome desse daqui Adalberto? abobrinha? abobrinha, é abobrinha? aqui eu coloquei cebola, alho e aqui é a banha então hoje eu vou temperar o meu arroz, não é? olha só isso e vou refogar, como é que vocês fazem aí? e mexe, mexe, mexe e vamos mexer misturando bastante olha lá, deixa quase que dourado, sabe? eita, mas esse meu arroz vai sair uma delícia, já está até cheirando daqui a pouco vocês vão ver, vou colocar o arroz aqui e vou mexendo mais, refogando mais até sair no ponto para ficar uma delícia, vamos lá e já coloquei o meu arroz e já estou aqui mexendo bem, olha até ficar soltinho da panela eu gosto de usar banha, e você, o que você usa no seu arroz? aqui, tanto no feijão, como no arroz em todo lugar aqui, agora eu estou usando banha, porque isso é sadio, né? que é bom para nossa saúde já está desgrudando da panela, ó, ó lá, tá vendo? dá para notar? já está desgrudando aí eu já coloquei ali a água para ferver e aí, olha aí, ó, ó, tá vendo? agora já está na hora de eu colocar sal e colocar água agora vamos colocar sal sal, gente, é a seu gosto então vocês coloquem aí o tanto que vocês acharem, não é? que é melhor para o sabor do seu arroz agora eu vou dar outra mexidinha aqui, para misturar o sal olha lá, caiu aqui olha lá, outra mexidinha, tá vendo? que está bem soltinho o meu arroz pronto, agora está no ponto já deu colocar aqui a água eu uso água fervendo e vocês aí? usam a água fervendo, gelada, natural como é que vocês usam aí? pronto, eu gosto de colocar mais ou menos dois dedos acima do arroz e aqui vou ligar o fogo, né? porque eu desliguei para colocar o sal e vou deixar aqui ferver olha só o meu arroz que delícia que ficou compartilhe esse vídeo se inscreva no meu canal uau jaau tá not transportation quewa e aí o